Oi gente, eu sou a Fabi do Péssimo Leitura e hoje eu estou aqui para falar 5 livros que eu dei 5 estrelas até o momento. Estamos na metade de junho, praticamente metade do ano, ainda não favoritei nenhum, mas eu decidi falar sobre os 5 livros que eu li, amei e que eu super recomendo para vocês. A minha primeira indicação foi o primeiro livro que eu li no ano, que foi Amores Verdadeiros e gente, que leitura sensacional. Aqui a gente conhece a história da Emma Blair, uma personagem que casou com o Jesse, seu namorado do colégio, e eles construíram um futuro diferente do que a família deles tinham planejado. Porém, um certo dia, no aniversário de um ano de casamento, o Jesse precisa fazer uma viagem e acontece uma tragédia. O helicóptero que ele estava realmente desapareceu no meio do Pacífico. Ela ficou completamente abalada, sem estrutura, sem saber o que fazer, então ela decide voltar para sua cidade natal e recomeçar a sua vida. O que ela não esperava é que ela encontrou um amigo do passado, o Sam, e eles acabaram se apaixonando. Como se não bastasse, como se tudo na vida dela estivesse perfeito, né, ou já tivesse acontecido tudo o que deveria acontecer, Jesse ressurge. E aí fica aquele questionamento, como, anos depois, ele simplesmente aparece do nada, vivo? E aí é onde o desenrolar da história começa e a gente vai descobrir qual é a decisão que a Emma vai tomar, se ela volta para o seu ex-marido ou se ela continua com a pessoa que ela está amando. Esse é um romance contemporâneo que trará inúmeros questionamentos e incertezas, mas também que irá nos mostrar o momento certo de reconstruir a nossa vida e de seguir em frente. A minha segunda leitura cinco estrelas foi Eleanor e Greg. Gente, esse livro panfletaram tanto para mim que eu não resisti, comprei e li imediatamente, e vale toda a panfletagem. E a gente conhece a história da Eleanor, uma personagem que preferiu os livros ao invés da interação social. Super entende essa personagem, até que um dia sua prima força iria em uma festa e ela leva Harry Potter para ler durante... quando a festa lá está acontecendo, né? Até que o Grey aparece do lado dela e começa a puxar papo. E quando eles percebem, estão conversando sobre tudo, sobre diversas coisas, e uma amizade intensa surge entre eles. No decorrer do tempo, essa amizade vai se intensificando, coisas trágicas acontecem na vida da Eleanor, e apenas Grey está lá para ajudá-la nos momentos mais difíceis da sua vida. Porém, nada é perfeito, e algo acontece na vida deles que eles são obrigados a se separarem. E aí, gente, a gente já sabe que o desenrolar da história começa a partir desse ponto. Inúmeras coisas acontecem, porque é uma história, assim, muito emocionante, comovente, e a forma como a Brittany abordou diversos assuntos, como amor, luto, superação, foi incrível. A forma como ela realmente traduz tudo isso em palavras, nos faz perceber como é a realidade da vida, sabe? E fez perceber que os personagens são tão reais quanto a gente. Quantas vezes você já olhou para alguém e pensou que a sua vida poderia mudar a partir daquele instante? A Garota Que Você Amou foi o terceiro livro que eu li e dei cinco estrelas este ano, e é um livro nacional da autora Sinan Bianquin, que eu sou suspeita em falar da escrita dela, porque tudo que ela lança eu leio e panfleto mesmo, porque ela tem uma escrita excelente. Aqui a gente conhece a história da Andressa, uma personagem que está passando por um momento complicado em sua vida, principalmente após perder a sua mãe, e ela precisa de recursos para pagar o tratamento da sua irmã mais nova. Por outro lado, a gente conhece o Túlio, um rapaz que também está fragilizado após alguns acontecimentos em sua vida, e está buscando maneiras de recomeçá-la. Dois personagens fragilizados que acabam tendo seus caminhos cruzados, e um avalanche de sentimentos surge entre eles. O rolar da história é incrível, é perfeito, e tem um plot. Gente, que plot. Eu surtei quando isso aconteceu. E assim, é um livro envolvente, com um ar de mistério, tem romance, uma pitadinha de sensualidade, e assim, gente, maravilhoso. É aquele livro que te envolve de uma forma incrível do começo ao fim. E o quarto livro é O Cara dos Meus Sonhos, ou Quase, e Sério. Eu comecei esse livro despretensiosamente, e quando eu vi, eu tinha devorado as quase 500 páginas em 24 horas. A gente conhece a história da Bailey, uma personagem que ama cinema, e ela tem um amigo virtual, que é o Alex. Eles conversam bastante sobre esse mundo, e não se conhecem pessoalmente, pois eles moram em locais diferentes. Alex sempre vive convidando a Bailey para ir até lá, principalmente porque o pai dela mora na mesma cidade que ele, porém, ela sempre tem uma desculpa pronta, assim, para que isso não aconteça. Um certo dia, Bailey decide visitar seu pai e não contar para o Alex, e ela decide fazer uma grande surpresa. Só que tem um porém, e esse porém que eu esqueci de mencionar. Eles conversam pela internet, porém, eles nunca viram uma foto um do outro. Ou seja, como Bailey irá descobrir quem é Alex? No meio disso tudo, ela acaba se desconectando um pouco de encontrá-lo, porque muitas coisas começam a acontecer em sua vida, e ela se vê totalmente vivendo a realidade, vivendo o presente. Esse livro é perfeito para quem ama um romance. É aquele clichê gostosinho, sabe? Que envolve do começo ao fim, que nos faz suspirar, amar, e nos faz perceber que precisamos viver nosso momento intensamente, viver a nossa vida dessa forma, e focar bastante no presente, sem ficar imaginando e se acontecesse alguma coisa. Minha quinta leitura cinco estrelas até o momento é mais um livro nacional, que é A Invenção de Nós Dois, da Débora Strogo. Aqui a gente conhece a história do Henrique, um cara que sempre manteve uma paixão secreta pela sua melhor amiga, Isis, porém ele não pode fazer nada, porque ela namora o seu colega de apartamento, o Tadeu. Por outro lado, a gente conhece a Paula, que está totalmente focada na sua carreira profissional, principalmente agora que ela arrumou um emprego na editora Ênfase, e ela não quer saber de nenhum tipo de relacionamento. Quando Henrique e Paula se conhecem na editora, surgem diversos assuntos entre eles, e uma grande amizade também. Até que um certo dia, Henrique propõe para Paula deles fazerem, engatarem um namorinho de mentirinha. E a gente sabe, né, que todo namoro de mentirinha, alguma coisa acontece no final, né? Então é aquele clichê perfeito. Essa é mais uma autora nacional que eu panfleto sem medo, porque eu amo a escrita da Débora. E a Invenção de Nós Dois não foi diferente. Esse livro é uma perfeita comédia romântica, um livro que nos causa muita risada, quentinho no coração, números surtos durante a leitura, que a gente sente vontade de entrar no livro e resolver todas as questões assim, ó, num piscar de olhos. É isso, leitores, espero que vocês tenham gostado das minhas 5 leituras 5 estrelas até o momento. E aproveitem para me contar se vocês já leram algum dos livros apresentados ou se ficaram com vontade de conhecer. Por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!